Moradores do Jardim Botafogo reclamam da precariedade de um parque público de São Carlos. O Murilo Molinari está ao vivo e tem mais informações sobre este problema. Oi Murilo, boa noite. Boa noite Zanuelo, boa noite a todos que estão assistindo ao Jornal da Clube. Realmente os moradores estão reclamando da quantidade de mato que tem aqui nesse parquinho, que serve de diversão para a criançada e também para os familiares virem até o local. Mas a precariedade é tanta e ninguém consegue resolver. Aqui ao meu lado está a Mariana, moradora, e ela vai falar um pouco. Mariana, essa situação aqui não dá para vocês moradores frequentarem o local, né? Boa noite. Boa noite. Esse mato faz dois anos que está aqui, a precariedade do parquinho, os brinquedos quebrados. Está muito feio isso aqui, fora os escorpiões que temos nos prédios, que vêm pela luz. Não tem condições das crianças permanecerem aqui. Agora, final de ano, essa bagunça, não tem onde as crianças brincarem e fazerem nada. Está demais. E ontem à noite mesmo, vocês encontraram escorpiões aqui pelo local e até mesmo moradores já encontraram uma jiboia. Isso. Dentro de casa, os escorpiões entram pela luz, descem. E a jiboia foi encontrada aqui numa rua também próxima. A moradora conseguiu pegar numa caixinha e guardou até os bombeiros virem buscar. Mas tem muitos bichos, isso devido ao mato. Reclamações vocês fazem para a prefeitura, mas até agora vocês não são atendidos? Não. A gente tem moradores que já foram até a prefeitura, já pediram para vir limpar, para arrumar o parquinho, mas não tem nenhuma resposta, nenhum retorno. A situação é pior aqui durante a noite? Durante a noite fica pior. A iluminação daqui é fraca, é muito escura, o mato alto, dá para qualquer pessoa se esconder. Já teve vários assaltos aqui também. E esses brinquedos também, eles estão pintados, mas foram os próprios moradores que fizeram essa restauração deles? Foi, foram os próprios moradores que fizeram essa restauração há dois anos atrás. Só que hoje não tem mais como a gente fazer e estava pedindo para a prefeitura vir dar uma limpada, organizar para os moradores. Aqui no bairro também tem outros problemas? Tem, tem problemas de buraco, de água correndo, tem muita droga, isso está demais aqui. Ok, Mariana, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Realmente nós procuramos a prefeitura para ter um posicionamento sobre esse mato todo, se mandam uma equipe até o local, mas até o final desta edição não tivemos resposta. Eu volto com você no estúdio, Zanuelo. Obrigado Murilo, ao vivo de São Carlos, mostrou hoje junto com a Mariana essa precariedade desse parque aí no Jardim Botafogo.